e fala galera fala aí pessoal que o ricardo souza falando pessoal mais uma vez vamos para um vídeo novo e agora pessoal vou dar uma dica aí um alerta tá eu ficar de alerta aí para vocês e espero que vocês compartilhem para que outras pessoas saibam tá que foi uma pergunta que foi feita é lá na página pelo seu adolfo silva porque tem muita pergunta lá na página é porque o tudo compartilha no canal no blog e o compartilho na página principalmente na página todo o conteúdo que é feito é pelo nosso nossas redes sociais aí é compartilhada na na página tá em outros outros grupos aí para a pessoa ficar sabendo é muita pergunta tá é por isso que tem muita demanda que eu perguntei as pessoas estão perguntando aí se eu vendo sementes não eu faço doações eu tive que fazer uma doação de sementes de caramuela e outras pessoas que querem comprar sementes é comprar muda assim eu não vendo muda tá que tem um processo aí pra se vender muda na sua pegar e produzir tem um a legislação não permite né tem tem uns tempos aí a gente tem que ser de acordo com com os termos pra tá é vendendo mudas aí futuramente em breve estou fazendo um curso técnico aí eu vou terminar ele vai com ideia de fazer um outro né é pessoal aí a pergunta do seu adolfo silva é o seguinte é como é combater a mosca negra dos cedros que ele está apaga se fez por lá nas folhas do 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 das laranjeiras dele lá é o logo dele de cara vou usar para vocês pessoal que não põe nenhum outro produto apenas detergente tá use aí pimenta fumo que ao invés de você tá tá matando a praga você tá é às vezes pode até piorar e festeira mais ainda ela some depois ela vem com uma força aí só para ver como ainda a única coisa que você pode estar usando aí e onde eu vou mais além que a mosca negra né e a coxunilha carmin para que a outra praga no mesmo nível aí se você tá com essa praga no seu quintal tá no seu pequeno pomar ou até no seu alvo aí você for de pouca coisa só pouca hora que eu tô falando pouca coisa você pode estar usando aí no detergente tá só detergente não usar mais nada porque dentro da gente aí você vai colocar a cada 100 ml de água tá cada 100 ml de água 5 ml de detergente tá você vai misturar e vai borrifar nas folhas tá borrifar todas as folhas certo se for folhas grandes tá você vai o além de borrifar se efetiva é difícil disso aí você vai utilizar uma bucha suas buchas de lavar prato tá você vai estar tirando aí você vai tá aplicando aí no outro dia após a aplicação você vem com água e retira toda aquela camada porque você tem que colocar essa camada de detergente para soltar porque ela cria uma camada serosa não deixe o inseto respirar tá não deixar o inseto respirar e assim causa sua morte tá pessoal é muito que a gente sair e outra prevenção para vocês aí é o seguinte se for pouca coisa você pode utilizar isso aqui se for muita coisa pessoal não adianta você se você tiver um um jardim para uso doméstico aí você vai até pegando essa planta aqui você vai estar descartando ela tá tá quando fogo nela e enterrando em um local um local afastado para não se proliferar para os outros e aquela área ali nem você tá usando ela mais descartar também se for nenhum pomar ou nenhum em uma lavoura maior imediatamente olha que eu tô falando imediatamente você tem que avisar a secretaria da agricultura do seu estado do seu município tá os órgãos competentes é só que é para isso é uma coisa séria isso aí se alastrar não tem mais domínio não tá isso é uma doença aqui uma praga que a secretaria de agricultura vem aí pegando forte firme para combater mas é difícil tá bom pessoal a dica de hoje é essa aí fico com deus até o próximo vídeo se gostou deixe seu like eu vou deixar o link aí embaixo aí para vocês se informarem mais sobre o essas duas essas duas pragas aí tá entra no link lá no meu blog e você vai saber muito mais muito obrigado até o próximo vídeo